É o rei do camarote! PODE 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 P Lotei o cupante, tem grana em seu canal de sorte A Geralda sabe, eu sou o rei do camarote Quer suar, tomar chão, não te quer andar de coche Vem pra cá novinha, vem curtir o camarote Pode, 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 pode Quero campanha em revista, vou ligar teu big brother Pode, 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 pode E no final da noite eu sou o rei do camarote Pode, 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 pode Quero campanha em revista, vou ligar teu big brother Pode, 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 pode E no final da noite eu sou o rei do camarote Pode, 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 pode Quero capa de revista, vou de que é Topic Brother Pode, 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 pode E no final da noite eu sou o rei do Camarote Pode, 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 pode Quero capa de revista, vou de que é Topic Brother Pode, 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 pode E no final da noite eu sou o rei do Camarote Pode, 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 pode Vodka não some 93FM Valeu, Alba News